Hoje tem Santos e Ceará, jogo importante para as duas equipes. Mas antes do jogão de bola, vamos saber como está a situação de Santos e Ceará na tabela de classificação e também quais são as possibilidades para o acesso à Série A de 2025. Quem traz todos os detalhes é Paulo Pires, o matemático plantão dos gaúchos. Chega mais Paulo Pires. Santos e Esporte, os dois têm 56 pontos. Os dois também com 16 vitórias. Só que o Santos segue líder por ter saldo 20 contra saldo 13 do Esporte. Portanto, pelo saldo de gols, o Esporte ocupa a segunda posição e o Santos é o líder. Então, Santos e Esporte 56, Novo Horizonte no 54, Mirassol 53. Seriam estes os quatro que hoje estariam subindo para a Série A da próxima temporada. Mas seguem na briga pelo acesso. Além dos quatro mais, Ceará que tem 51, Vila Nova e América 49, Curitiba e Operário 47 e Amazonas 45. Lembrando, pessoal, que de uma forma matemática, mais times estão brigando pela vaga. É que eu faço projeção a partir do percentual do quarto colocado. Então, estas equipes aqui, pelo percentual atual de projeção, seguem brigando pela vaga, né? São dez equipes para quatro vagas para a Série A da próxima temporada. Já vou falar sobre esta galera aqui. Parte de baixo. Fechando a rodada entre os rebaixados. Ponte Preta, 35 pontos. Prusk, 33. Itoane e Guarani, com 31 pontos na tabela. Guarani venceu a ponte por 1 a 0. Matheus Bueno marcou o único gol do jogo. E a ponte ficou na zona de rebaixamento juntamente com a equipe do Guarani. Vamos, então, às projeções. Lembrando que são estas equipes aqui, pela projeção atual, que estão brigando pelas quatro vagas. Santos, Esporte, Novo Horizontino, Mirassol, Ceará, Vila Nova, América, Curitiba, Operário e também a equipe do Amazonas. São dois números mágicos. Eu sempre falo isso. Um número para quem está no G4. Quem está no G4? Santos, Esporte, Novo Horizontino e Mirassol. No final do campeonato, o projeto está na 38ª rodada, lá na frente. Lá na 38ª rodada, esses quatro têm que estar à frente no Ceará, que hoje é o quinto colocado, que tem 53% de aproveitamento, com esse aproveitamento faria 61 pontos. Então, a turma do G4, Mirassol, Novo Horizontino e Esporte, Santos, pela projeção atual, tem que fazer 62 para subir 62 pontos. Quem está fora do G4? Ceará, Vila, América, Curitiba, Operário e Amazonas. Lá na 38ª rodada, no final do campeonato, na 38ª rodada, eles têm que ser melhores, pelo menos, que o Mirassol, que é o quarto colocado, que tem 55% de aproveitamento, que faria com esse aproveitamento 63 pontos. Então, para essa galera aqui, do Ceará até o Amazonas, 64 pontos, 64 para garantir o acesso para a 1ª divisão. Vamos lá, então. Projeções na tela. Começando para quem está no G4. Esporte, Santos, Novo Horizontino e Mirassol. Eles têm que ser melhores que o Ceará. Que projeta fazer 61, então, esta galera aqui para subir tem que fazer 62, um ponto a mais que a projeção do Ceará. O Santos e Esporte aqui, pessoal, tem 56 pontos e mais 6 jogos para disputarem. Ambos têm que fazer mais 6 pontos. São 6 pontos em 6 jogos, o que dá, a partir de agora, campanha de 33% para Santos e Esporte subirem para a seriada da próxima temporada. Eu peguei aqui os últimos 6 jogos do Santos e também do Esporte. Os últimos 6 jogos do Santos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Santos fez 55% de aproveitamento nesses últimos 6 jogos. Se o Peixe repetir a campanha, nas últimas 6 rodadas, vai fazer 10 pontos. Aí vai a 66, vai subir. O Esporte, peguei os últimos 6 jogos do Esporte. 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Derrota, 72% de aproveitamento o Esporte nas últimas 6 rodadas para trás. Se o Esporte repetir o que fez nas últimas 6 rodadas, nas próximas 6, até o final do campeonato, vai somar mais 13 pontos e vai chegar, portanto, a 69. Vai subir também o Esporte. Então, a partir de agora, Santos e Esporte precisam fazer 33% de aproveitamento a partir de agora para subirem 6 pontos em 18 que vão disputar, ok? Vamos seguir. Novo Horizontino tem 54 pontos, mais 6 jogos para disputar. Para chegar a 62 faltam 8. 8 pontos em 18, que dá a campanha de 44% de aproveitamento. O Novo Horizontino, para subir, tem que aumentar um pouquinho o seu aproveitamento, pelo menos em 5 a 6 pontos percentuais aqui, para garantir o acesso. Por quê? Peguei os últimos 6 jogos do Mirassol. 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Então, fez 7 pontos nos últimos 6 jogos do Novo Horizontino. Se ele fizer 7 pontos, ele vai chegar a 61. Aqui, vai chegar a 61. Vai faltar um pontinho. Então, tem que melhorar um ponto, um pontinho aqui, um ponto na pontuação, ou então, 5 pontos percentuais para garantir o acesso ao Novo Horizontino. Então, Novo Horizontino tem que fazer 8 pontos a partir de agora para garantir o acesso. Nas últimas 6 rodadas, fez 7 pontos. Mirassol tem 53 pontos, mais 6 jogos para fazer. Para chegar a 62 faltam 9 pontos. Então, 9 pontos em 18. Campanha de 50% de aproveitamento. Nos últimos 6 jogos, o Mirassol fez 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Então, somou 10 pontos nas últimas 6 rodadas. Obteve 55% de aproveitamento. Se nos últimos 6 jogos agora, que restam para terminar o campeonato, o Mirassol repetiu o que fez nos 6 jogos passados, vai subir, vai somar. Mais 10 pontos vai chegar a 63. Ok? Então, Mirassol, mais 9 pontos para subir. Novo Horizontino, mais 8. Esporte Santos, mais 6. Vamos agora para quem está fora do G4. Quem está fora do G4, do Ceará até o Amazonas, tem que olhar para o Mirassol, que é o quarto colocado. Lá no final do campeonato tem que passar o Mirassol. Mirassol projeta fazer hoje 6 a 13. Então, esta galera tem que fazer 6 a 4 para subir. Quem não está aqui, pessoal, de forma matemática pela projeção de momento, não tem como subir. Atenção, projeção matemática, ok? Projeção. Ceará tem 51 pontos, ok? Faltam 6 jogos para o Ceará. Para chegar a 64, faltam 13 pontos. 13 pontos em 18. A partir de agora, o Ceará para subir tem que fazer campanha de 72% de aproveitamento. Peguei os últimos 6 jogos do Ceará. Foram 4 vitórias e 2 derrotas. Somou 12 pontos nos últimos 18 que disputou. Se ele somar mais 12 aqui, ele vai chegar a 63. Vai faltar um pontinho. Então, tem que aumentar aqui, 5 pontos e meio percentuais o Ceará, na sua campanha, nos últimos 6 jogos, nas próximas 6 partidas para subir. Vila Nova tem 49 pontos. Para chegar a 64, faltam 15. Tem 18 para disputar. 15 pontos em 18. Campanha, a partir de agora, de 83% de aproveitamento. O último 6 jogos do Vila, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. O Vila fez 7 pontos nas últimas 6 rodadas. Com 7 pontos aqui, pessoal, chegaria apenas a 56, certo? Não alcançaria, portanto, o acesso. Então, olha só aqui, ó. O Vila Nova tem que praticamente dobrar seu percentual dessas últimas 6 rodadas, das 6 que fez anteriormente, para subir. América, também tem 49. Faltam 15 pontos para o América, 83% de aproveitamento a partir de agora. O América fez 61% nos últimos 6 jogos. 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Somou 11 pontos nos últimos 18 que disputou. Precisa fazer 15 agora. Fez 11 em 18. Agora tem que fazer 15 em 18 para subir. Então, tem que aumentar o seu percentual aqui, ó, em quase 20 pontos percentuais. Curitiba tem 47 pontos, mais 6 jogos para fazer. Para chegar a 64, teria que fazer mais 17. Acontece que, em 6 jogos, não se faz 17 pontos. Em 6 jogos, ou se faz 16, 5 vitórias e 1 empate, ou então 6 vitórias. Então, ou faz 16 ou faz 18, então tem que fazer 18. Então, 100% de aproveitamento. Lembrando que Curitiba, nas últimas 6 rodadas, fez 72% de aproveitamento. 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Agora tem que vencer os 6 jogos para subir. A equipe do Curitiba tem que aumentar aqui, ó, em 28 pontos percentuais. Seu a campanha a partir de agora para subir. O Operário também tem 47 pontos, mais 6 jogos para fazer. Mesmo que o Curitiba tem que somar 18 pontos, ou seja, 100% de aproveitamento. Últimas 6 rodadas do Operário, o Operário fez, aqui, ó, 11 pontos. 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Somou 61%. Então, tem que subir aqui em quase 40 pontos percentuais. Seu aproveitamento para subir o Operário que fez. Repito, 11 pontos nos últimos 18 que disputou. Agora tem que fazer 18 em 18. Amazonas. Tem mais 7 jogos para jogar. Tem jogo atrasado contra o Goiás para fazer lá em Goiânia. 45 pontos tem o Amazonas. Para chegar a 64, faltam 19. Então, 19 pontos e 21 que vai disputar. A campanha a partir de agora é de 90,5% de aproveitamento. O Amazonas fez nos últimos 7 jogos 10 pontos. 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Somou 47,6% de aproveitamento. Então, o Amazonas para subir, a partir de agora, tem que aumentar sua campanha em 42, quase 43 pontos percentuais. Aumento para subir. Por quê? Nos últimos 7 jogos ele fez 10 pontos. Agora tem que fazer 19 nos últimos 7, nos próximos 7 jogos aí, para chegar, portanto, a 64. Então, Amazonas, mais 19 pontos para subir. Curitiba e o Operário, mais 18. Vila Nova e América, mais 15. E Ceará, mais 13 pontos para garantirem o acesso à Série A da próxima temporada. Música Música